Morena Alegre e Bonita Cheia de carbo e beleza Alegrando a natureza Morena amado grossense Nenhuma mulher imita Esse teu voto elegante A joia mais procurante Aos teus olhares pertence Recebes a luz da aurora E os raios do sol nascente Por isso vives contente Morena amado grossense Quando descerras teus lábios Veio tu de rubro coral Não existe um só mortal Que em dar-te beijos não pense Não resisto teu fascínio És fruto da tentação Entrego teu coração Morena amado grossense Nenhuma mulher imita Esse teu voto elegante A joia mais procurante Aos teus olhares pertence Recebes a luz da aurora E os raios do sol nascente Por isso vives contente Morena amado grossense 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 Obrigado.